Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma sacada quântica muito especial, agradecendo as curtidas, aos comentários, a gente sempre agradece. Deixe aí seu comentário, deixe sua pergunta também. Quem sabe a gente pode estar abordando um tema inspirado no seu comentário, tá bom? Então a sacada quântica de hoje é a seguinte. Decida viver criativamente. Acione o seu radar interno e confie na existência. Você não está aqui apenas para acessar downloads das experiências já vividas no passado. Substitua o medo pelo amor e aprenda a andar literalmente sob brasas. Arrisque-se. Eu me inspirei nessa questão das brasas aí, gente, porque eu mesmo já fiz essa experiência, já andei duas vezes sob brasas, ou seja, a gente faz um treinamento da mente, a gente se prepara, ou seja, nós alteramos o nosso estado interior e algo que parece impossível acontece, ou seja, é como se o nosso corpo físico não sentisse a temperatura das brasas. Então como eu já fiz isso, eu posso dizer para você que isso é possível. E o que esses conhecimentos da física quântica estão trazendo, aliado à epigenética, à neurociência, é que a gente pode estar criando a nossa realidade. Ou seja, você pode decidir viver de uma forma criativa, acordar todo dia pensando o que é que você pode fazer de novo, ao invés de simplesmente acordar e baixar os arquivos de memória, aqueles downloads que você fez aí, seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja em que situação foi que você está apenas repetindo, você está trazendo esse passado para o seu dia a dia, e você está ali no piloto automático, criando as mesmas expectativas sobre o que acontece na sua vida. Então quando você está simplesmente baixando esses downloads, o que é que acontece? A sua vida passa a ser uma repetição de fatos, de experiências, as suas escolhas passam a ser as mesmas, ou seja, não há criatividade naquilo que você faz, entende? Só que isso é possível sim, é possível porque nós somos seres criativos, o nosso cérebro está aí disponível, o seu córtex frontal está aí disponível para que você possa transformar um novo pensamento em uma nova ideia, você possa abrir um novo livro, você possa encontrar pessoas novas, você pode fazer uma viagem para um lugar diferente, conhecer novas culturas, ou seja, são infinitas possibilidades, gente. Então é essa perspectiva que a gente tem trazido com esses conhecimentos, que o seu cérebro está aí, ele é plástico, ou seja, ele pode ser modelado a partir de novos estímulos, você pode acordar pensando em coisas novas e começar a pensar em coisas impossíveis, como você talvez ache que seja impossível andar sobre brasas. E é possível sim, eu já andei duas vezes e qualquer ser humano pode fazer isso desde que ele se prepare. Então se você quer se preparar para fazer coisas impossíveis, comece a pensar sobre isso, que você vai estar configurando o seu cérebro, a sua vibração interior, o seu estado de ser, para que o universo responda na mesma vibração que você está, tá bom? Então conecte-se a isso, pense em coisas impossíveis para que literalmente você possa também andar sobre brasas, como eu já fiz, tá bom? Então um grande abraço, deixa aí o seu comentário, curta aí o nosso vídeo para que outras pessoas também possam acessar esse conteúdo e veja lá, dá uma olhada no nosso site, no nosso livro Princípios Quantos no Cotidiano, nós temos DVDs, eu tenho vários livros publicados, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, dá uma passada lá no portal saúdequantum.com.br que será um prazer receber você. Um grande abraço, pensa sobre isso e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.